O Dair Divulgações divulgando só as melhores Duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Contraste para show 779-8837-485-29-779-8157-27-26 Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha 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 O Dair divulgações divulgando só as melhores. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar, Em um minuto só perdi você. Conhece alguém que jogou fora o diamante, Loucura, né, mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Por isso, né, mas eu troquei. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes, Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes, Ela falou que não quer mais conversa, Agora dá uma conversa. Trocaram pra sempre por uma paixão. Oh, oh, oh. Conhece alguém que jogou fora o diamante, Loucura, né, mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante O Rishner, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa E essa música vai especialmente pra minha linda amanta blogueira Quero mandar um forte abraço pra galera da Zaga Produções O Daír divulgações divulgando só as melhores E já doeu Mas hoje não vem mais E tanto fiz O nosso amor calizou Apanhou, apanhou, que cansou Minha fama, você fez tanta falta Meu coração te expulsou Meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Você Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Contato para show 779-8837-4529 Ou 779-8157-2726 O nosso amor calizou Apanhou, apanhou, que cansou Minha fama, você faz tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Mas eu já superei você Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Quero mandar um forte abraço Pra galera do Mustang E que é Bahia Meu parceiro Marcelo Um abraço também pra galera Do Mix Delice E do Nova Bahia Tudo junto Tudo junto